Meu coração pede carona pra ver, meu amor Eu vou lato no нельзя se pelo tipo Porque tr esp...ادta continue rozumí se você bebe E aí aí, galera que assiste o meu canal! Tudo bom com vocês? Eu estou muito bem. Sabe o quê? Sabe o quê? Porque eu atuquei esta beillezinha aqui Dá oi, dá Dá oi pras garela do youtube Aqui ó Não, não, não Não, não Galera, dê oi para o meu novo integrante e amigo e integrante dessa casa Wesley Safadão Esse vai ser o seu nome, tá Wesley? Wesley Safadão, tô Wesley Safadão Galera, é o seguinte Tava olhando o Facebook e eu vi que começou a aparecer um alto índice de Nossa, a Tomorrowland vai ser no Brasil Gente, que legal A Tomorrowland vai ser no Brasil, Tomorrowland O que eu fico puto, porque eu tenho raiva, eu tenho ódio de quando a pessoa fala assim Mulher, tu não tá sabendo O que foi, gato? Vai ter o seu da Cláudia Leite amanhã e depois E aí, mulher, tu vai? Mulher, eu não vou não Mas vai ter Eu tenho ódio quando a pessoa parece que recebe a profissão de ter que distribuir que o evento vai acontecer Sendo que ela não vai Porque eu tô vendo cada pessoa postar negócio de Tomorrowland no Facebook Doido, doido, doido A pessoa não vai nem no show do Bruno e Marrone Quer dizer que vai pra Tomorrowland Não vai no show do Pepe e Neném Da Pepe e Neném Não, porque eu tô com a roupa pra Tomorrowland O que vocês acham que a entrada do negócio desse é o que? É 40 inteira, estudante paga meia, é? Aniversário, ele não paga nada Mulher paga 10 contas até a meia-noite entra Minha gente Agora a pessoa fala assim Ah não, já comprei meu ingresso Ah não, meu pai vendeu o carro, estamos comprando o ingresso pra mim Ah não, já estou vendendo meu corpo no meu ato sexoado, sexoanal para eu poder ir Aí sim, aí você arroja Tomorrowland Brasil Uh, Tomorrowland Uh, Tomorrowland Se bem que a gente não deve esperar muito do evento desse sendo feito no Brasil Porque no Brasil eu não sei se as atrações são muito legais A abertura é quem? Pepe Moreno Cantando Menino de Rua Depois vem quem? Me seguir Beijo ou não beija Beijo Como as obras não vão ficar prontas até o dia do evento Vamos dizer que o chão vai ser de barro Entra Ivete Sangalo cantando Poeira Poeira Pô, não esperem muita cor, né galera Galera, no último final de semana eu fiz um show em Fortaleza E foi muito, muito, muito foda Chega lá, né galera Deixa eu dar uma olhada Ó, ó E foi presente, carta e presente Ó quanta carta, ó Gente, um quadro, gente Ó, olha Eu e a minha fã, gente, que coisa linda Um quadro, gente Um quadro Um quadro, meu Deus Gente, meus fãs são os melhores Tem essa bola aqui da Claudiana Da Raíssa Da Larissa também, tá E dia 14 de setembro tem em São Luís do Maranhão Quando abrir a venda de ingressos eu já vou postar no Facebook, no Twitter, no Instagram E é nóis E é nóis Muito obrigado Que foi, meu Deus Tu quer ir pra Timorland? Não Não Tem certeza? Eu pago Eu pago a Twitch Hã? Não? Valeu, galera Clica no gostei se você tiver gostado Comenta aí alguma coisa E valeu É nóis É nóis É nóis Tchau Obrigado.